E aí, gente, sejam bom vindos, bom dia e bem-vindos ao mesmo tempo, um prazer incomensurável. Mais um dia aqui com vocês na Twitch. Nayara, manda um oi pros meninos. Oi, gente, desculpa, tô mexendo, não sei, quem é funcionário público vai me entender. Sim, sim, e a gente quando não tem acesso é pior ainda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, ô recidivante, você tá aqui sempre, seja bem-vindo. Hoje é um dia que temos CPI, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Hoje temos CPI, hoje temos a volta de quiroga, a volta dos que não foram, né? Porque o primeiro depoimento foi evasivo e patético. Então vamos ver agora onde será devidamente confrontado mais uma vez com todos. Quem será o craque do dia, né? Tamo aí com expectativas altas pra ver o que que vai acontecer, né? Você que está chegando aqui hoje, pela primeira vez, seja muito bem-enviado, seja muito bem-vindo ao nosso lindo canalzinho da Twitch, né? O tio tenta, pelo menos de segunda a quinta, fazer os streamzinhos dele de Política BR. E quando dá à noite, nós joga um joguinho. Uai, dá pra pagar pela ainda atração sim, tá tudo... Tá tudo... Tá tudo aí, cara. Eu não tirei nenhum comando, não. Então, teoricamente, era pra estar tudo aí. Hoje, como tem CPI... Aí, ó. Acabou de pagar a hidratação. Bom dia, só depois da propaganda. Gente, eu não sei ainda quando que entra a propaganda. Eu não sei saber quando que entra a propaganda, quando que a propaganda sai. Eu não sei onde que eu olho esse aviso, mas eu tô aprendendo. Você vê que as coisas estão... Estamos no Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, recidivante, que tá aí todo dia. Não esqueça, você que está dando seu sub agora, de usar o comando Discord, né? Que aí você vai aprender como entrar lá no nosso Discord, que a gente vai organizando de pouco a pouco, né? É... Pô, já entrei de novo, cara. Aqui agora tá assim, né? Lembrando a vocês também que tem o livro do tio de Baku. Hoje eu vou ler um trecho de uma tradução que eu recém terminei. A última tradução que eu precisava de terminar pro livro. O livro está 100% traduzido. Agora eu começo o meu processo de editorá-lo. É cada editorada, meu amigo, que você não tem ideia. Aonde eu vou apostando página a página as notas pra explicar tudo pra vocês. Estamos hidratados, estamos dando bom dia pra você, meu amor. Bom dia, gente. Desculpa, porque eu vou reunir aqui atrás, eu preciso da internet, só que essa tela lá ali fora não dá pra enxergar. É, difícil de ver mesmo. Eu tumultuo bem vocês nesses dias. Ô, meu amor, você não tumultua não, você é sempre muito bem-vinda. Galera, tem grande alegria em te ver aqui. Primeiro que você é um grande colírio pelos olhos pras pessoas, né? Porque estão acostumados com a minha cara feia e aparece você, essa deusa diáfana, de beleza transcendental. Ô, meu amor, é muita paixão, hein? Demais. E tudo fica melhor. Gente, primeiro, né, agradecer demais a vocês. Estamos aqui de manhã já batendo mais de 100 viewers, né? Não vou fazer pra enxergar, acho que tá no corredor do vizinho. É justo. E hoje, antes da gente falar, né, da CPI, antes de falar de tudo mais, eu já deixei aí uma noticiazinha pra vocês, né, que eu comentei sobre ela rapidamente ontem. Hoje eu quero falar de algumas, duas ou três notícias nacionais aqui. Quero falar um pouco das eleições peruanas bem ampação, né? E depois eu quero ler um pedaço do livro que a gente, eu traduzi ontem, que tá um espetáculo. Cara, por favor, não faça day trade com o dinheiro da sua cidade. Tudo que eu te peço é isso. Se você vai fazer day trade, se você vai jogar essa grande roleta russa de tiros de 12 no cu, né, não faça com o dinheiro da sua pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul que dá ruim. Tá? Fica a dica aí pro advogado do Paluma. Como vocês estão vendo aí, ontem o exército impôs 100 anos de sigilo. É isso mesmo que vocês estão vendo, são 100 anos de sigilo, né, pra processo administrativo de Pasolini. 100 anos de sigilo, gente, parece o nome de um filme do Pasolini, né, uma vida inteira de punhetas cruzadas dos brothers em banheirões de rodoviária pelo mundo afora, né. 100 anos de sigilo. Qual que é a justificativa pra se colocar 100 anos de sigilo em alguma coisa? Nenhuma, né, obviamente nenhuma. Qual que é a justificativa que eles estão usando? A LAI, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação permite que autoridades com DAS 5, 6 ou 7, né, ou mais, né, os ministros e tal, classifiquem, né, uma informação confidencial por X tempo. Em tese, isso pode ser revogado no futuro pra algum futuro chefe de Estado? Pode, né, e a gente tem que lembrar também, gente, que a segurança jurídica dentro do direito burguês, ela é minúscula, né. Então, assim, depende muito mais de vontade política do que propriamente do arcabouço legal. O arcabouço legal está aí pra ser mudado. O que a gente espera de coração é que essas pessoas recebam um maravilhoso tribunal popular no melhor estilo Tomás Sankara, né. Mas, né, vejamos o que vai acontecer. O que é importante dessa notícia aqui? Primeiro, né, a gente vê a fraqueza e debilidade verde-oliva perante o Capetão, né, que basicamente é ser cuck do cuck, né. Estamos no Brasil! Muito bem-vindo, chutou 25, né. Basicamente o que a gente tá vendo é o exército conseguindo ser cuck do homem mais cuck do Brasil, né. São putinhas verde-oliva, né, com o perdão do termo putinhas, que é um termo horrível, né. É uma coisa absurda, lastimável, vergonhosa. Mas por que isso tá acontecendo? Isso tá acontecendo porque a gente basicamente está sobre a fachocracia dentro do Brasil. E crime ocorre, nada acontece feijoada. Estamos no Brasil! Bem-vindo H1L4M ou Ilan. Imagino que talvez o nome da pessoa seja Ilan e seja um grande lit, um lit haxor. Né, opa, hidratação pro tio, muito obrigado. Então você, jovem, note que a mamada acabou, né. Nós vamos ter cada vez mais as coisas sendo feitas cada vez mais abertamente, né. Por quê? Porque é a certeza total, completa e restrita que não haverá punição nenhuma. Então estão tentando garantir a não punição futura. É o famoso, temos muito crimes, mas não temos convicções. Se tinham convicções, mas não tinham fatos, agora você tem crimes a testes pra todos os lugares. Você não vai ter nem condenações, nem convicção, nem porra nenhuma. Inclusive agradecer muito, né, a Twitch me impedindo de ter novas pedras nos rins. Mas eu venho me hidratando muito bem, gente. Eu venho sendo um cara muito hidratado, né. Daqui a pouco nós vamos, né, ter a CPI aí. E eu vou, gentilmente, passar o bastão na mão de quem merece mais do que eu. De quem vai acompanhar a CPI o tempo todo. Porque eu não irei acompanhar a CPI o tempo todo. Porque, infelizmente, o tio está lotado de um milhão de trabalhos, né. E vai ser hard. Para além dessa primeira notícia que eu queria comentar com vocês de hoje, de ontem, na verdade, né, que isso aí saiu ontem. Como eu adorei essa pergunta. Estamos no Brasil. Seja bem-vinda, Coruja Tomaturgo. Como, né, pergunta meu querido recidivante, que a gente está tendo eleições no Peru se o presidente é o Gonçalo. Excelente, excelente questionamento. Chegaríamos ainda nas eleições peruanas dentro de muito, em pouco tempo, tá. Agora, quero falar, ampassando, uma segunda coisa, né. Que é o para surpresa de ninguém, né. Um momento Pikachu surpreso aqui pra todos, né. Olha que beleza. Jogadores da seleção brasileira decidem disputar a Copa... Ah, meu Deus. Estamos tendo um hype train, gente. Eu não esperava por essa. Todo dia tem hype train aqui nessa loucura. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Né. Estamos tendo um hype train aqui e você sabe como é que funciona. Cada vez que passa de nível no hype train, o tio faz o quê? O tio canta uma música ridícula. Então, em breve, se tudo der certo e a gente passar do nível 1 desse hype train, do que eu hoje não acho que o... Estamos no Brasil. Acho que agora passa, hein. Acho que agora passa. Passou. Vamos lá. Vamos cantar o quê? Um brinquedo de papel machê? Cores do mar, festa do sol, vida fazer todo o sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormir e depois acordar, sendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Se vai no seu sol e voltar a viver, violeta e azul, outro ser, luz do querer. Ah, é. Pronto. Cantamos um brinquedo de papel machê aqui. Coisa boa. Coisa linda, né. Sim, essa música do João Bosco, ela não apenas tem 13.218 acordes, como ela necessita que você tenha um treinamento de soprano pra cantar essa porra, que a minha vozinha horrível não me permite. Vamos lá. Voltando aqui, brevemente, enquanto o hype train vai subindo. Vamos ter um dia o Karaoke do João, cara. Vamos ter um dia do Karaoke do João. A seleção brasileira, obviamente, capitulou diante do dinheiro, o que não deveria ser surpresa nenhuma para absolutamente ninguém. Bem-vindo, Lucas Jim, mais um seguidor aqui pra nós, mais um sub. Não esqueça de usar o seu comando Discord. Corre com a gente lá no Discord. Lembrando a todos vocês que você sabe que tem várias coisas. Você tem o... Você vence o slow mode, né. Você não tem slow mode pra mandar suas mensagens. Você pode mandar links. Você participa do Discord. Você participa de sorteio de livros. Você ajuda o tio. Aí você quer ajudar o tio em outros locais. Quer ajudar o tio diretamente. Tem o Pix ali no canto. Você não quer ler o QR Code do Pix. Você coloca o comando Pix, que aparece o Pix do tio. Você quer ajudar o tio de forma continuada. Você tem o apoia-se. Você tem o padrim. Então, você pode usar os comandos também e colocar lá. Quer seguir o tio nos outros lugares? Todos os lugares do planeta. O tio usa assim, disse o João. Então, tem na Twitch, tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. Tem em tudo quanto é lugar. Então, quer seguir o tio nos outros lugares? Siga. Não sabe onde? Coloque o comando aí, YouTube. Coloque o comando aí, Instagram. E você vai achar. Eu tenho algum estudo de teoria musical? Tenho, porém, pouco. Tenho, porém, no mucho. Eu estudei teoria musical quando eu estudava baixo, mas tem muito tempo que eu não estudo formalmente. Eu entendo por estudar formalmente. Eu estar estudando continuadamente com um professor ou continuadamente sozinho. Então, isso faz muito tempo que eu não faço. Então, sei lá se eu posso considerar o meu estudo de teoria musical como um estudo de teoria musical. Qual que é a surpresa aqui? A gente tem que lembrar que a CBF é um dos órgãos mais corruptos do mundo. A gente tem que lembrar que o presidente em exercício da CBF não é o presidente em exercício da CBF. O presidente em exercício da CBF está banido do futebol e continua mandando na CBF de cima e embaixo. Então, é um absurdo. Sim, o Discord é apenas para os subs, por enquanto. Depois eu vou fazer o cercadinho da moçada lá para todo mundo organizar bonito. Que é algo que eu tenho que fazer, mas ainda não o fiz. Então, você que se emocionou com o discurso de Casimiro, você se emocionou errado, jovem. Porque no final os contratos falaram mais alto do que a morte do povo. Então, é foda. Passando agora, bem rapidamente, para a nossa terceira noticinha do dia. Antes que eu fale mais um pouco da nossa maravilhosa eleição peruana, que só começa, que nunca acaba. E a gente fale mais sobre ela. Essa aqui eu quero deixar, porque essa aqui, gente, é especialmente maravilhosa. Para a esmagadora e total surpresa de ninguém, momento Pikachu surpreso, momento bonequinho do Monobuba virando a cabecinha com o olho arregalado. O que aconteceu? Descobriram que perfis inautênticos derrubados pelo Facebook foram acessados da casa de Bolsonaro no Rio de dentro do Planalto. Ou seja, mais uma vez, o gabinete paralelo. Estamos no Brasil! Marcos Martins, seja bem-vindo, gente. Estamos com 81% desse Hype Train em 48 segundos. Será que teremos uma nova música? Qual música será que eu cantarei na próxima, hein? Estou com... Oh, o Hype Train chegou! Vamos cantar o trem do RZO. Realidade é muito triste, mas é no subúrbio, sujo os mundos, submundo, o que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. É, não se sabe quem é quem é assim. Pode ser ladrão ou não. Tudo bem, se for pra mim. Se for polícia, fique esperto, Zé. Pois a lei da cobertura é pra ele te socar, se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta. Mas assim mesmo, normalmente, o que predomina é a maconha. Tá bom, né? Vários malucos de todos os tipos. Vários... Tá, chega. Voltando... Não, o som zera pra caralho, cara. RZO é maravilhoso demais. Harrison, seja bem-vindo. Mais um Hype Train. Mais um subscribe aí pra nós. Usem o comando Discord. Né? O que que a gente tem aqui? A gente tem mais uma comprovação de mais um crime que está a teste, né? Que tem toda a documentação pra ele. Ontem também, eu nem separei a notícia, porque é muito chover no molhado. A gente também teve... A... Gente, como é que foi o negócio de ontem? Eu comecei a falar e eu esqueci, mas teve mais uma denúncia ontem que comprovava... Ah, é. O... A gente teve um empresário que a Polícia Federal confirmou que pagou vasto material de campanha para a campanha de Bolsonaro e Morão e não declarou este material de campanha. Ou seja, isso é caixa 2 de eleição. Isso era o bastante pra... Se formalizar mais uma coisa, né? Mais é aquela coisa, né? Seja bem-vindo, Jupitérit. Use o Discord. Acesse aí o comando Discord. Mas é aquela coisa, né? Mais um crime... Oh, no! Né? Tipo, mais um crime vai pra pilha, né? A pilha de pedidos de impeachment, ela já é maior do que os lacaios malditos do capital e do fascismo que colocam eles dentro de gavetas. Então, assim, zero surpresa pra todo mundo. Mas o que é importante disso? É a gente entender que no modelo burguês nada acontecerá nunca com as elites que estão encasteladas no poder porque eles não vão dar tiros na própria testa. Essas pessoas todas estão umbilicalmente ligadas. Obrigado, João Bedalo. Elas estão todas instrumentalmente ligadas, umbilicalmente ligadas. E elas precisam uma das outras pra que o sistema funcione. Existe uma retroalimentação desse sistema pútrido e corrompido. Esse capitalismo burocrático, nossa semifoldalidade horrível, que continua dia sim e dia também, não poderia mais ser mais aberta do que isso. Fica tudo claro. Ontem também tivemos a denúncia da adulteração do comunicado do TCU. Ou seja, gente, não precisa de chover mais no molhado. São 5, 7, 10, 15 notícias todos os dias que nos mostram que rebelar-se é justo, que não existe nenhum tipo de mudança possível para as massas trabalhadoras dentro desse sistema e que urge uma ruptura. Ruptura extra que nós vamos construir com nossas mãozinhas. Então, se organizem, se organizem, tá? E é isso. Vocês precisam se organizar para que a gente possa lutar todos juntos para tirar não só o Brasil, mas a humanidade da sua pré-história e rumo à sua história livre e emancipada. Bem, vamos lá. As mensagens destacadas não estão aparecendo no chat live. Estranho, porque para mim aqui super está aparecendo. Elas ficam roxinhas e elas aparecem. Então, eu peço desculpas aí se eu tiver que programar alguma coisa que vocês me falam, mas aqui, para mim, ela está aparecendo aqui no negócio do chat. Então, desculpa aí. Antes de eu entrar no livro, depois eu quero falar uma parte para vocês, porque é bem legal, eu quero falar um pouco da eleição peruana. A eleição peruana, ela só começa, ela não termina nunca. Nós estamos atualmente com 96, muitos de porcento já apurados. Ao que tudo indica, teremos a vitória do Castilho, mas isso não necessariamente está cravado em ferro e fogo matematicamente ainda. Mas é aquela famosa possibilidade de um tribilhão de porcentos. Deixa eu até atualizar aqui. A OMP está em 96,795 de atas abertas. Eu não sei se todas essas atas foram contabilizadas. O porcentagem de contabilização está ali 1% abaixo. Qual que era a situação que esperava-se, ou pelo menos a extrema-direita fascista etnogenocida peruana, esperava... Não, não acabou, cara. É um negócio de louco. Esperava que acontecesse. Esperava que os votos do exterior fossem ser majoritariamente... Atas contabilizadas 95,255. Obrigado pela informação, Marcos Martim. Não, a possibilidade de ganhar e não levar é gigantesca. Eu vou chegar nisso depois. Deixa eu só cobrir um pedacinho da eleição antes e depois eu passo para isso. Existia uma expectativa muito grande que o voto no exterior seria majoritário para a Keiko, porque o sujeito que está no exterior é completamente afastado da realidade do seu país. E normalmente o sujeito que tem como ir para o exterior é porque ele tem alguma bala na agulha ou ele se identifica erroneamente com uma classe a qual ele não pertence. O que a gente sabe, e isso é uma realidade latino-americana, não é uma realidade só brasileira, é uma realidade colombiana, é uma realidade peruana, argentina, brasileira, uruguaia e aliúris, é que o sujeito sai do seu país, vai trabalhar num trabalho subalterno de merda em outro país, trabalha feito um condenado em três lugares, sempre com o perigo de ser denunciado no exterior e ainda assim arrota caviar. Obrigado, D'Arte Ramon. O sujeito está lá comendo o pão que o diabo amassou e arrotando caviar e ele acha que porque ele limpa o banheiro de celebridades que ele faz parte da mesma classe social do dono da rede de restaurantes. E aí o que acontece? Boa parte do voto do exterior, e isso acontece em todos os países da América Latina, ele é majoritariamente conservador para um caralho, para um caralho, tá? Então esperava-se que fosse ter um comparecimento aí na faixa de 50%, nos Estados Unidos o comparecimento foi bem mais baixo, então não sei se vai chegar a bater 50%, e foi esperado um 70-30 desses 50%. O que a gente viu na prática? A gente viu um comparecimento um pouco menor do que os 50%, ou seja, tinha 900 mil peruanos para se... para... para... como é que fala, gente? para votar, e não chegaram aos 450 mil. Para além disso, a gente teve um segundo dado, esse mais interessante, que não bateu 70-30. Da última vez que eu olhei os votos vindo do exterior, estava 62-63 a 36-37. O que isso indica? Isso indica que os conservadores não se movimentaram para ir até o consulado, o que é super comum, gente. Eu que trabalhei em consulado, eu que já organizei eleição, né? Eu posso te garantir que o comparecimento é sempre baixíssimo no exterior, inclusive boa parte das pessoas sequer fazem os trâmites necessários para poderem votar. Já dentro do Peru, a região principal em que os Fujimori ainda mantêm poder é em Lima e suas cercanias, e o interior do Peru é todo do Castilho, né? Até porque a divisão étnica é diferenciada de como dá. 65-35, eu tinha visto que estava 62-37 e tanto. 65-35 já é uma quebra ótima, né? Dentro do Peru, socialmente, a gente pensando, né? A região de Lima... Lima tem quase... Tem mais da metade da população do Peru só em Lima, cara. Lima é uma cidade gigantesca, é uma puta megalópole, né? E o Peru, salvo alguns rincões que são mais habitados, né? Ele tem uma população bem mais escarsa do que ele, bem mais espalhada. E, obviamente, o governo olha para essa população do mesmo jeito que olhava no século XIX, né? Ou seja, não olha. E até, ironicamente, em alguns pontos, os governos pós primeira e falsa independência do Peru, ou seja, os governos das elites peruanas autóctones, nacionais, eles conseguiram ser ainda mais cruéis com o povo peruano, com as massas trabalhadoras peruanas, do que tinha sido o período da colonização peruana, porque a colonização peruana foi uma colonização muito pelos cocos. O controle social da colonização peruana foi muito aquém do que foi, por exemplo, o controle social da colonização brasileira, ex post, transplantação da família real, ex post, invasão napoleônica e tildomas, né? Então, o que a gente vê no caudilismo peruano, principalmente, né? No século XIX e no século XX, foi um tratoramento brutal das populações autóctones dos povos originários peruanos, que são a esmagadora maioria da sua população desde sempre. Leiam Mariátegui, gente. Vocês querem saber o que foi colonização e início do capitalismo no Peru? Leiam Mariátegui, leiam os sete ensaios. Leiam os dois primeiros ensaios, tá? Aqui ele vai falar da questão econômica e da questão indígena. Ali você tem um resumo muito bom do que foi peru até a década de 30. De 30 pra cá não melhora tanto assim, né? A gente tem a subida do aprismo. Pra quem não sabe, né? Tem a APRA, né? Aliança Popular Revolucionária da América, né? Que era um movimento nacionalista e um movimento de esquerda, né? Que foi cada vez mais descambando, né? Em direção a um chauvinismo voltado para o exterior, né? A APRA que nos seus começos flertava com... Tem, eu acho que tem Mariátegui no Marx, sim. E os sete ensaios você acha ele fácil em PDF? A APRA que no começo flertava com algum marxismo, né? O Ayadela Torre no começo, né? Inclusive o Ayadela Torre é um sujeito importante, né? Na volta para... Opa, hidratação. Do Mariátegui para o Peru. Mas a Ayadela Torre e Mariátegui vão partir caminhos ali entre 1926 e 1927. A APRA nas décadas de 30, 40, 50 vai se tornando cada vez mais conservadora, né? E aquele nacional-desenvolvimentismo cada vez menos nacional, cada vez mais desenvolvimentista e cada vez mais voltado. Seja bem-vindo, que uno use o comando Discord, para você entrar no nosso Discord, cada vez mais voltado, né? Para as elites que estavam encasteladas no poder. Depois nós vamos ter golpes militar dentro do Peru. Depois nós vamos ter a ditadura genocida e etnogenocida do Fujimori. Gente, o Fujimori é um cara que é responsável diretamente por dezenas de milhares de mortes, pela castração de mais de 200 mil mulheres, além dos crimes econômicos, financeiros, da lesa pátria que ele fez contra o Peru. E os filhos dele conseguem ser tão ruins quanto, se não piores, tá? Então, não de manhã não, porque a Nayara está trabalhando aqui do meu lado. Aí eu não gosto de fumar aqui, porque senão fica um cheiro de cigarro muito forte no quarto. E como ela não fuma, eu vou respeitar a minha companheira, né? E não vou poder, né? A gente tem que lembrar que o Partido Comunista do Peru, né? Quando ele vai se insurgir no sororro, no sendeiro, na década de 70, né? Ele não o faz porque um belo dia de manhã ele olhou e falou assim, Porra, ia sechou a guerra popular, sabe? Ele o faz por causa das condições do que acontecia dentro do Peru. Ele faz por causa da perseguição massiva, total e irrestrita das massas populares no Peru. Rebelar-se é justo, né? Eu tenho críticas ao sendeiro que eu vejo em algumas atitudes do sendeiro, Às vezes, um esquerdismo muito grande, né? Apesar disso, acho que o sendeiro está certo de cima e embaixo na sua revolta. Talvez esteja errado em alguns dos seus modos e alguns dos seus focos. Mas aí é uma opinião minha pessoal. E é outra coisa que, assim, o Guzmã, gente, é um cara brilhante. Um puta escritor, um marxista muito importante. Bem-vindo, Edu Inarelli. Máximo respeito pelo nosso querido presidente Gonçalo. Porém, se não, não obstante, eu não gosto das análises de política internacional dele. Entendo também que a gente tem que entender o momento em que ele estava escrevendo, o momento do movimento internacional. Mas eu acho que, às vezes, as análises dele são muito pouco, são mais realistas do que a própria realidade, sabe? Então, às vezes, eu acho que incinde um pouco num ultra-esquerdismo. Mas é uma crítica que eu vou fazer com calma depois. Vou fazer uma live só sobre isso. Vamos voltar para as eleições do Peru. É ultra-esquerdista pra caralho em política internacional. Eu acho mesmo, mesmo assim. Inclusive, assim, acho a visão do Gonçalo sobre a Coreia, por exemplo, lastimável. Porque ela invalida muito uma luta continuada de um povo que está numa posição terrível ali, né? E elimina a questão do materialismo histórico esperando uma coisa meio diferente. Mas, enfim, voltando para o Castile e para o Peru. Eu até separei aqui os comunicados de algumas das frações de esquerda do Peru. O Partido Comunista do Peru, o Patriarroja, ele se colocou ao lado da eleição do Castilho. E se coloca ao lado da eleição do Castilho, obviamente, contra o fujimorismo. Ele não está virando e falando Porra, Castilho, te amo, tu é lindo, cê é foda. Me deita na cama. Me faz ser a outra metade do céu, né? Ele está, obviamente, entrando no... Na luta contra o fujimorismo, né? O Mariátegui é muito forte na política peruana atual no campo da esquerda. O Mariátegui é um nome que vai e volta muito no Peru. O Mariátegui está sendo muito resgatado a partir de 2010, 2005. Mas aí estão se resgatando muito, né? É igual o Fanon foi resgatado pelo pós-colonialismo. Pelas suas obras, né? Do começo de carreira e pelas suas obras mais voltadas para a psicopatologia. O Mariátegui também vem sendo resgatado por tendências de centro-esquerda, digamos assim. No Peru, muito mais... Ô, Frog, que é isso, querido? Eu que agradeço. Espero que o pessoal tenha se divertido muito lá. O Mariátegui vem sendo resgatado no Peru, principalmente na década de 10 e no começo da nossa década. Mas pelas suas obras, daquilo que é chamado de seu período de piedra, né? Que é as obras que ele faz antes da radicalização dele, da expulsão dele do país, do seu périplo na Europa. E, às vezes, tem-se um esvaziamento de certas questões para se ter um foco mais culturalista e tal. Mas isso também já criou toda uma contenda e, por outro lado, já se criou a necessidade de se resgatar esse Mariátegui cada vez mais revolucionário. Então, assim, isso acabou criando um debate que é muito importante. Lembrando que a disputa pela memória de Mariátegui era uma disputa que acontece desde o segundo em que ele morreu, né? E que também Abimael Guzmán e o Partido Comunista Peruano, maoísta, fizeram essa disputa. Uma disputa muito bem feita. Inclusive, assim, eu particularmente amo os textos do Gonçalves sobre Mariátegui. Eu super recomendo. Gonçalves é um cara que tinha que ser traduzido, bem traduzido para português, porque não tem acesso. Mas uma das coisas que eu tenho que fazer na minha vida, mas não dá tempo de fazer tudo nessa vida. Voltando, então a gente teve o Patriarroja apoiando a eleição. O PCP, o Partido Comunista Peruano, outra fração, também apoiou a direita. Está criando essa unidade de luta contra o fujimorismo. E aí a gente tem que ver que quem vai denunciar a questão eleitoral e vai clamar pela guerra popular vai ser o Sol Rojo, a continuação do movimento maoísta no Peru, porque ele vai denunciar tanto o reformismo como a conciliação de um anti-imperialismo que seria consistir em abrir portas a outras superpotências imperialistas, China e Rússia. Chamar a Rússia... Não, o Mariátegui não era trotskista, mas os trotskistas têm uma tendência gigantesca de falar que absolutamente todo mundo é trotskista. Inclusive, no livro maravilhoso da Cida Terra que está saindo aí, que tive o prazer de participar de algumas das lives e dos lançamentos, vai ter textos do Mariátegui onde ele deixa isso bem claro. O Mariátegui deixou isso bem claro. O Mariátegui era um marxista leninista e acreditava em centralismo democrático. Então, ele entendia que, pese tudo o que trotsk fez, que sua expulsão do partido, tinha sido muito justa. E o Mariátegui disse isso textualmente. Aí não é o João dizendo, é o Mariátegui dizendo. Então, chamar o Mariátegui de trotskista é um delírio que não aguenta três minutos de trocação de tapa com os fatos mais simples da obra do próprio Mariátegui. Mas aí tem toda uma disputa política em torno do campo, até porque foram os trotskistas que, na década de 60 e 70, fizeram uma nova recuperação, um novo embate pelas ideias de Mariátegui. Então, de fato, existe uma participação muito importante dos movimentos trotskistas da década de 60 e 70 sobre o debate em relação ao Mariátegui, principalmente numa ruptura com o debate do aprismo, porque o aprismo tentava, num momento que ele estava numa queda muito grande, se reapropriar da memória de Mariátegui, do momento de proximidade que houve entre Adela Torre e Mariátegui. Mas é isso, ele não é trotskista mesmo. Voltando, então, a gente pode ver que, para além do próprio partido do senhor Pedro Castilho, que se diz marxista-leninista, a prática, o critério da verdade, vediamo, vamos ver o que vai acontecer. Agora, a tática de direita aqui e lá, gente, é muito igual porque é a tática da extrema direita no mundo inteiro. Essas pessoas são todas retroalimentadas pelo capital transnacional. Não precisamos te falar onde que está o foco. Esperamos, sinceramente, que um dia tenhamos o senhor Bannon numa estaca, porque esse é um dos sujeitos que mais mal fez para a humanidade como um todo. Esse é um inimigo não do povo brasileiro, do povo mundial. É um sujeito que deveria ser empalado em praça pública e ter a estaca cobrada de seus familiares. Steven Bannon é um cara que faz eleições virarem pelo mundo afora. Então, assim, não é à toa que nós temos Bolsonaro, não é à toa que a Filipinas tem o que tem. E esse tipo de tática é usado à torta e à direita pela direita em todos os locais. Então, assim, foi dito que o Castilho era do Cendeiro, que não sei o quê. Então, assim, basicamente o que é, gente? É pedofilia, comemismo mata bilhões, né? Tudo isso é sempre usado, né? Então, assim, corrupção. E é muito irônico, né? Porque aí a gente vai ver quem é corrupto. A pessoa que passou seis meses presa por corrupção e tem milhões de denúncias de corrupção e fatos a teste de corrupção, a Fujimori. Ou o Castilho, que é pobre e usa um chapelão, né? Quando a gente fala, você vê os caras todo dia falando da família, 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 família e conta pedofilia, 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 pedofilia. Aí você vai ver todas as notícias de cara pulando o ser, os expose que tem de direita, tal. É só os caras traindo, traindo com criança, traindo com menor, punheta cruzada, braço no cu. Então, assim, a galera fala muito daquilo que seu coraçãozinho está cheio, sabe? Então, assim, o que o Castilho é? Essa definição aqui do Jair, isso é maravilhosa, tá? É um tiozão sindicalista do Zap, né? Exatamente, os caras que falam de pedofilia são os amigos do Epstein, né? Que se matou na prisão. Opa, bateu a mão violenta aqui agora no fone de ouvido. Então, assim, a gente sabe muito bem como que funciona as táticas da extrema-direita, mas ainda assim, né, estão levando a maravilhosa surra de vara, né? E provavelmente o Castilho ganhará as eleições. O que que significa o Castilho ganhar as eleições? Absolutamente nada, né? A partir do momento em que a água começou a entornar, a Fujimori já foi peidar na farofa e gritar golpe e tentar insuflar as suas massas reacionárias e fascistas contra o processo eleitoral, né? E a verdade é que eleições não resolvem absolutamente nada sem uma mudança sistêmica. O simples fato do Castilho ganhar não vai mudar o sistema de produção, não vai mudar o modo de produção, não vai mudar as relações de sociabilidade, não vai mudar a infraestrutura com uma simples mudança superestrutural, gente. Isso é muito básico. É por isso que nós, maoístas, normalmente denunciamos as eleições e mostramos os seus limites. Mas o Castilho ganhar no lugar da Fujimori é ótimo, maravilhoso. Inclusive, um Kune ganhar, um Kui ganhar no lugar da Fulminóide. Sabe o Kui, aquele bichinho bonitinho? Parece um hamster peruano. Se o Peru tivesse eleito um Kui no lugar da Fujimori, estava de excelente tamanho. Agora, a gente tem que pensar o que a gente quer como pauta mínima ou o que a gente quer como pauta máxima. Qual que é o nosso horizonte de expectativas e o que a gente espera de um e de outro. Lembrando que a prática é o critério da verdade, o Castilho sabe, e se não sabe é tonto, mas ele sabe porque ele diz isso abertamente, que primeiro, a tendência de rolar diversos tipos de golpes diferentes é enorme, até porque as camarilas que comandam, as cliques que comandam o Peru, elas batem a cabeça entre si muito. Tanto que você vê os últimos presidentes todo do Peru. O Peru é pior do que o governo do estado de Rio de Janeiro. Ninguém fica até o final. Então, a verdade é que, para manter algum tipo de governo, o Sr. Castilho terá que mobilizar as massas populares. E para além das massas populares, a gente tem que ver como se portarão as forças armadas. Qual parte estará do seu lado, qual parte não estará. E, obviamente, os interesses do capital transnacional. Por quê? Porque o Peru é muito rico. O Peru é um país riquíssimo, principalmente em jazidas de minérios, minérios esses, principalmente, os ligados à tecnologia. E essas jazidas vêm sendo exploradas brutalmente pelo capital transnacional, principalmente pelo canadense, tá, gente? Então, você, social-democrata sujo, social-democrata nojento, inimigo do povo, que fica batendo palma para aquele palhaço usador de meia colorida lá do Canadá, né? Eu quero te lembrar que o Canadá mata constantemente seus povos originários e é o terror na América Latina, né? Na questão da mineração, tá? Então, assim, o Canadá é um sabujo nojento dos Estados Unidos, só que o Canadá, em vez de ser um Rottweiler, ele é um Lulu da Pomerânia dos Estados Unidos. Então, você olha de fora e fala assim, ai, meu Deus, olha o Trudeau, que bonitinho, olha o Lulu da Pomerânia, ele cabe dentro da minha bolsa. Peraí, o que é isso na boca dele? É sangue? Né? Então, assim, é um baita, 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 de um filho de uma puta, o Estado Canadense, né? E não se enganem com o Lulu da Pomerânia do Canadá, né? Porque vai ser foda, né? Sim, sim. O marinheiro Simba coloca aqui, o Fujimori foi ruim, mas nos livrou do terror do sendeiro. Gente, o Fujimori forjou boa parte do suposto terror que supostamente viria do sendeiro. Né? Então, vamos ser mais, né? Mais, mais direto aqui, né? Porque é foda. Cara, a gente fez alguns episódios sobre educação, tô respondendo o FRJ aqui, né? A gente fez dois ou três episódios sobre educação já no Revolu Show, tá? Fiz junto com o Diego, fiz junto com o Maurício, né? O Diego é pedagogo, ele obviamente vai saber muito mais do que eu, mas eu conheço alguma coisa de Pistra, de Kupskaya, de Shulgin, né? De Vigotsky, de Macarenko, então eu acho assim, que se você focar, né? Nesses cinco grandes nomes, você tem coisa pra caralho pra mostrar como... como... é... as alternativas que a gente tem de educação lá, né? E uma outra coisa interessante pra... pra ler também sobre educação, mas aí uma educação mais voltada pra questão da cultura, né? É ler as obras do Lunacharsky. O Lunacharsky, ele fala muito de educação quando ele tá falando de cultura, tá? Então fica aí essas dicas. Lunacharsky, Kupskaya, Shulgin, Pistra, Macarenko e Vigotsky. Acho que colando nesses seis, não tem como, né? Se... se dá errado. A social-democracia como conhecemos hoje é apenas uma ilusão então, camarada? Não. A social-democracia sempre foi uma ilusão. Não é ela como a gente conhece hoje. O cadáver da social-democracia como denunciou o Rosa Luxemburgo sempre foi uma ilusão lesa-pátria e traidora do povo. Deixa eu explicar uma coisa que é muito, muito, muito simples, tá? A partir do momento em que você abandona uma pauta máxima em detrimento de uma pauta mínima, você também abandonou a pauta mínima. Deixa eu dar um exemplo prático. Qual que é a ideia da social-democracia? É abandonar a ideia da revolução para abraçar a ideia da reforma. Como se fosse consertável um sistema baseado na exploração do homem pelo homem. Só aí já está errado. Isso não é que isso começa no SPD, no Social-Partei 2, no Partido Social-Democrata alemão. Já existiam algumas outras coisas. Foram. Foram os caras do Partido Social alemão que mataram Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Não esqueçamos jamais de Karl Liebknecht, mártir da revolução. É muito claro isso aqui. Muito, muito claro isso aqui. Voltando. O que acontece então? Eles tentam a reforma no lugar da revolução. Bernstein vai escrever sobre isso. Vai ser brutalmente... Nunca vi um vídeo seu sobre Pol Pot. Tem, tá? Eu acabei de fazer uma live na Nova Cultura do lançamento do livro que eu fui editor e traduzi uma parte desse livro que é um livro sobre a Indochina onde eu falei bastante de Camboja. Então entra no site da Nova Cultura em breve eu vou colocar ela no meu YouTube também que lá você verá. Voltando. A ideia do reformismo é que é consertável um sistema inconsertável e que para consertá-lo você vai fazendo pequenas reformas e abrindo mão cada vez mais. Vamos pegar uma negociação aqui sindical para a gente pensar. Qual que é a pauta máxima que a gente quer? A pauta máxima que a gente quer é melhoria de salário melhoria de condição de trabalho melhoria dos contratos mais descanso e mais alguma coisa. Então tem cinco pautas. Eu entro para brigar pela pauta máxima. Se eu brigando pela pauta máxima eu consigo duas ou três das pautas beleza. A pauta máxima continua enquanto o horizonte revolucionário. As pautas mínimas as pautas econômicas as pautas do dia a dia elas são necessárias para que as pessoas vivam. A luta não se constrói da noite para o dia. Não é tudo ou nada. As pessoas às vezes também estão à pressa do caralho. Mas se eu já entro brigando e falando assim ah gente tem cinco mas eu vou me contentar só com uma só com a reforma só o salário ah o salário não deu não deu. É isso. Isso que é a ideia da pauta mínima. O partido que abandona o seu horizonte revolucionário o partido que abandona tá a sua ideia de de fato mudar a sociedade para se contentar com as migalhas que caem da mesa dos senhores este partido abandonou o povo. Não existe como você servir ao mesmo tempo dois senhores antagônicos. Não existe como você servir àqueles que lucram com o capitalismo e àqueles que são massacrados pelo capitalismo. Então social democracia é um engodo do caralho. Hilário vá com Deus Godspeed my black emperor tome vacina sim leve teu papai lá dê um abraço nele. Então assim não existe como servir esses dois senhores ao mesmo tempo se você finge que você está servindo esses dois senhores ao mesmo tempo você obviamente está mentindo para um deles o que está recebendo a mentira é o povo. Não tenham dúvida nenhuma 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 disso. Então terminando todo esse périplo gigantesco social democracia é um engodo é uma mentira. Tá voltando acho que me foi perguntado em algum momento do chat eu estava tentando ler ali para acompanhar e falar ao mesmo tempo eu estou começando a ficar bom nisso eu estou me interrompendo menos um dia chega lá deixa eu só beber uma água gente alguém me perguntou sobre materiais de segurança pública dentro do de modelos socialistas como que eles funcionam eu tenho muito pouca leitura sobre o assunto eu tenho leituras mais sobre organização militar que sobre organização de segurança pública interna então eu sinceramente vou ficar devendo mas eu prometo estudar e trazer algo bom eu não gosto de dar uma opinião de algo que eu não sei eu acho que isso é o mínimo que eu posso fazer para manter a veroscibilhança para que quando eu dê uma opinião ela de fato tenha algum sentido e seja uma opinião válida então prometo estudar e trazer boas coisas vou perguntar para pessoas que saibam mais do que eu o tio não sabe tudo de tudo então realmente não tem uma boa indicação para dar se fosse uma indicação sobre organização militar eu tinha mil mas aí sobre organização da segurança interna dentro das experiências socialistas eu conheço pouca coisa o que eu posso te falar é que eu tenho alguns materiais por exemplo de como que isso acontece na Coreia porque eu tenho muito material da Coreia e tal mas assim não muito o Maria está perguntando na minha opinião quem é mais avançado Lula ou Castilho obviamente o Castilho o simples fato do Castilho virar e falar se eu ganhar eu levarei as massas para a rua para tentar uma nova constituinte já mostra que ele está anos luz milênios luz três universo de diferença do Lula o Lula que já era o maior conciliador de classe do mundo voltou ainda mais conciliador sim eu sou organizado eu não falo onde eu sou organizado por motivos de segurança não existe alguém mais conciliador de classes do que o Lula se vocês acham que o Lula num primeiro e num segundo governo conciliou o classe o bastante esperem esperem o segundo vocês vão ver o que é conciliação de classe de verdade então assim o simples fato do Castilho pertencer a um partido que se diz marxista leninista e o simples fato do Castilho virar e falar que ele usará o povo para que o povo junto crie uma nova constituição ou seja que ele levará o poder para o povo já o coloca bilênios luz à frente do do Lula gente eu só não foi aqui foi aqui foram foi meu pai me ligando na real depois eu ligo para ele de volta um beijo pai né é desculpa aí pelo susto gente vou até colocar no silêncio é uma linda caneca cara peraí meu pilates era de 10 às 11 gente eu achei que meu pilates era de de 11 a meio dia meu pilates era de 10 às 11 eu estou atrasado para o meu pilates gente eu tenho que fazer porque meu ombro está terrível tá eu fui eu dei mole pra caramba foi um tremendo vacilão eu vou correr aqui agora porque né assim como uma boa milf ai meu deus minha cadeira caiu no fundo assim como toda boa milf eu sou uma gata pilateira né então eu vou ir fazer o meu pilates gente desculpa um beijo no coração de vocês o tio jura que voltará em breve tá então assim voltarei beijo da gata pilateira para todos vocês deixa eu fazer uma raid né porque é muito injusto eu estar com 253 pessoas e não servir ao povo de todo coração para quem vai a raid gente rápido que eu tenho que ser gata pilateira tá vocês estão rindo do gata pilateira e não estão me ajudando a fazer a raid deixa eu ver quem está online carrega filho ah gamer de esquerda né cara tem menos quem tem menos ganha não não vou dar para o Orlando não porque não mas para o TH Show eu já dei eu já dei a raid para o TH Show ontem gente inclusive eu dei duas raids para o TH Show ontem que eu dei a do decrépito e dei a minha tá vamos para o gamer de esquerda vamos lá raid está sendo feito é manda um beijo para o menino gamer de esquerda fala com ele que o CPI para todos vocês eu vou gatas pilateiras fala que chegou o exército das gatas pilateiras por favor tá importante a gente espalhar a palavra da gata pilateira no mundo tá gente beijo no coração de vocês amo vocês na boca tchau tchau aí foi a raid foi tchau tchau